Vocês estão falando sobre Jojo? Então galera, esse aqui é o Frecha do Zap Esse daqui ó, Kamehameha do Whatsapp Muito lindo cara, chegou em mim, fiado da puta tem aqui Esse daqui ó, velocidade do Whatsapp Tá doido E aqui temos Zap of God E pra completar aqui O voo do Whatsapp Cê tá doido, fi Muito sano, agora bora pegar A Discord, Discord no Mi Então galera, finalmente peguei a Discord, Discord no Mi E bora fazer o showcase dela Primeiramente aqui temos o raio do Discord Vamos segurar daqui Tome Receba O X É a barragem de Discord Já tá aqui ó, interessante Tá bastante dano, 4K No NPC, logicamente E aqui temos chute do Discord Maneirinho, maneirinho Chute De Discord Tá porra, vai longe Gostei, gostei Liguei o fichão sem querer E o V Que é igual A do Zap Zap no Mi Só que é do Discord agora E também temos o voo Esse voo aqui É um pouco diferente Mas igual Galera, esse é o efeito logia Da Discord, Discord no Mi Então Já vai se inscrevendo Deixa o like Recomenda Próximas frutas Pra mim fazer Fui